Nesse vídeo os Rainbow Friends vão querer quebrar todos os ossos no GTA V Isso vai ser super louco e assustador, então assiste esse vídeo até o final se você tem coragem E agora bora lá Eita preula galera, eu fiquei sabendo que hoje os Rainbow Friends vão quebrar os ossos de Blue Nossa senhora velho O Blue já quebrou um monte Eita preula Blue, você tá aqui quebrando todos os ossos né Hoje eu tô quebrando todos os meus ossos cara Eita, pera aí Tem um placar na tela e galera vai ser super divertido Parece que o Blue já quebrou aproximadamente 60 Eita preula É, de 60 já pulou logo pra 180 ossos quebrados O Blue tá ferrado hoje Ai Green, eu quero me vingar de você, eu vou quebrar todos os ossos também Eu duvido você quebrar os meus ossos porque eu sou inquebrável Eu sou o embruxável Eu duvido você me pegar pra gente quebrar os ossos Volte aqui Green, volte aqui Nunca, nunca me pegará Quebrou 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 sim, quebrou sim Ai Toma, você quebrou mais e você nunca vai me pegar Ai, vou te pegar uma perseguição Uou Minha moto é azul Vou te pegar Não Já quebrei mais ossos Droga Volta aqui Ele apagou minha moto Desce daí Ai Ai Green, chega aqui Figas, 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 figas Chega aqui Ah, não Ai não Você quebrou meus olhos Eu não vou quebrar os ossos nem Ele já quebrou os ossos Já pegou a moto do Green, galera Olha isso Nossa senhora Vai dar ruim, vai dar ruim Ainda bem que caiu na água no final das contas Mas já quebrou mais ossos ainda Sai dessa água Você não merece ficar só dentro Peraí, o cientista tá ali Ai, meu Deus do céu Eu odeio gente boba e burra Oi, doutora Larga a mão Que que foi? Larga a mão de ser burro Que que foi, cientista? Olha aqui, nós temos uma missão Na verdade, eu quero fazer um passeio com você lá no Monte Chiliad Eita, Perula, galera Eu tô vendo que esse passeio vai dar uma super quebra de ossos Olha isso Já tá subindo a trilha aqui Vai, cientista Acelera com tudo, mano Yeah, acelera, Jesus Peraí, cuidado Cuidado pra me perder Ai, pelo menos foi de leve essa queda, cara Sobe aí Vai, cientista Vamos lá Eu sou um bom motoqueiro Aqui Eu quero sober Sobe com tudo Pelo menos a gente tá bem Suba nessa, suba nessa, suba nessa Cadê você, cientista? Ah, tá aqui Legal Aqui, aqui, aqui Olha só, 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 só Ai, 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 ai Ai, dessa vez eu tô quebrando muitos ossos Que lixo Beleza, cientista Eu acho que o caminho pra gente fazer é esse daqui Não Meu Deus do céu Vai dar ruim Nossa, quantos ossos quebrados Dessa vez Nossa senhora Caraca Foram muitos ossos Pega a moto Deixa eu pegar Peguei Ai, que droga Foram mais ossos quebrados ainda Galera, parece que o Blue Saiu lá do Monte Chilid e agora ele resolveu Dar um salto de paraquedas bem aqui Lá de cima da Cucuruco do Cristo E o instrutor pra fazer Esse passeio é o Yellow Caneta azul Papão azul Hoje o Cristo vai Derrubar todo mundo E aí, galera? Deus que me perdoe O que você falou, seu marginalzinho? Eu falei que eu quero te pegar Pra ser mais sincero Quer passear no Cristo? Quer? É, eu acho que o Blue quer Ele já tá quase entrando dentro do meu quarto Sobe aqui, ó, babão Não, 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 não Eu vou de... É meu Eu vou levar a gente pro Cucuruco Sobe aí, Yellow Ai, meu Deus Tá bom, isso é a primeira vez Yeah Pra entrar no helicóptero Aqui Agora vamos entrar Vamos botar aqui Subir, né, burro? Aqui, deixa eu subir aqui no Cucuruco Cucuruco, dá com o piolho Cuidado, 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 cuidado Deixa aí, rapaz, deixa aí Olha, você tem medo ou não? Ai, caraca, aqui é muito alto É? É alto, é? É, é alto Toma! Pelo menos eu tenho um paraquedas Não, por muito tempo Eita pra um de novo, não? Nossa senhora Jesus Eu não gosto nem de ver Mas ele não morre Ele só quebra osso Então é super tranquilo Ai, galera O Bull tá tranquilo Bem aqui agora Ele caiu num lugar meio paradisico E não tem nada Olha pro cheiro Uou Olha isso Chuva de veículos Caraca Eita pra um Tomara que isso não explora Nossa Meu Deus Galera Eu juro por vocês Juro pra vocês Isso foi bizarro Eu não sei como o meu jogo não crashou Eram muitos carros explodindo ao mesmo tempo Mas ele quebrou vários ossos E foi super divertido Olha isso, olha isso Bombeiro Nossa, o bombeiro no meio Que loucura Isso aqui virou uma baberna Uma balbúdia Ó, ó Vamos ver Nossa senhora Tudo explodindo Só tem maluco, rapaz Ó, ó Caixa de som Pera aí É o Purple Qual que é esse aqui? Eu não sei o nome Ó, só vamos ver o bombeiro Vamos ver o bombeiro batendo Ó, ó Ó o bombeiro batendo nas coisas tudo, ó Ó, olha o bombeiro Olha o bombeiro Fazendo besteira, ó Ó, 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 ó Nossa senhora Ih, tá me atropelando Vai querer quebrar meus ossos Volta aqui Vamos atrás dessa praga Volte aqui, maluco Você é uma caixa de som Galera, só falta esse Wemble Friend Pra quebrar os ossos Junto com o Blue Volta aqui Eita, Priola Ele tá voando Uou, uou, uou Uou Cadê ele? Eita, Priola Uhul Hã? Ali, ele tá ali Toma aqui Toma Ha, ha Caixa de som Como é que você vai fazer Pra quebrar os meus ossos, hein? Presente, presente, presente Presente, presente Hã? Um presente? Aqui Olha Galera, esse personagem é muito engraçado Vem pra pertinho de mim, velho Ó Ele é muito engraçadão Eu adoro, galera Adoro Essa caixa de som, ó Adoro Nossa, ele tá quebrando osso Pra caramba Véi Eu sinceramente não tenho mais o que falar Nem fazer aqui, galera Já quebrou todos os ossos Eu tô ficando sem assunto Então vai deixando o seu joinha Se inscreve E até a próxima brincadeira No canal Brick Games Música 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 Legenda Adriana Zanotto